Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Estamos aqui pra fazer mais um vídeo. Um vídeo muito legal, tá? De muita utilidade aí, né? Mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho e comentem aí, tá bom, gente? Então, não tá precisando aqui, ó. Eu tô, vou aproveitar, vou tentar aproveitar isso aqui, ó. Pra fazer o item de hoje, né? A invenção de hoje. Eu já tenho esse pedaço, vou tentar aproveitar. E tem esse aqui também, até colada. Vou aproveitar ele também, ó. Então, esse aqui é de... um joelho de 25, tá? Tudo aqui é de 25, ó. 25 milímetros. Aqui, ó, vou emendar os dois aqui, porque eu preciso dos dois emendados aqui, gente, ó. Aí, eu vou... vou tá emendando aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, gente, ó. Já esquentei ele, né, ó. E emendei, ó. Se você estiver... se for novo, no caso, e for novo, você pode pôr um pedaço só de cana equipe. Não precisa de emendar, não. Eu emendei pra... né? Tá economizando. Aqui vai precisar de dois joelhos de 25 e um pedaço de cana de 25. Que pode ser inteiro, ó. Eu tô aproveitando ele, né? Não pode desperdiçar, não é mesmo, gente? E, ó. O que que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos cortar ele... Esse azul que nós vamos cortei ele aqui, ó. Na risca aqui, ó. Nessa dobrinha aqui do cana, tá? Eu cortei ele aqui, ó. Vou cortar aqui e já volto com ele cortado pra tá adiantando o vídeo, tá bom? Aí, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Só desse lado, viu, gente? Já desse aqui, não. E, ó. Tá vendo? De cá pode ser um cano marrom também desse aqui, gente. Não precisa ser de azul, não. Eu tô fazendo esse cano aqui, ó. Esse latão, né? Que fala. O cana... O joelho azul. É pra aproveitar ele. Eu tô fazendo tudo que eu tô aproveitando. Né? Se eu tiver as doideias, eu vou fazer com doideias. Né? Aqui, ó. O que que vocês fazem? Vocês esquenta aqui, ó. Esquentei, tá vendo? Tá abrindo mais ainda. Ó. O que nós vamos tá fazendo? Nós vamos tá fazendo aqui, ó. Pra pegar uma garrafa. E vai... Eu já fiz aqui já. Já esquentei, já pus ele aqui, ó. E fui rodando assim, tipo formando uma rosca, ó. Tá vendo? Ó. Aí. Né? Muita gente já sabe o que que é isso aqui, né, gente? Ó. Então, isso aqui é o quê? Você vai virar aí pra cá, ó. Ó. Olha a água lá, gente. Olha lá. Tá dando pra ver aí? Vou derramar um pouquinho pra ver, ó. Ó. Tá vendo? A medida que vai tirando aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é um bebedouro pra galinha. Pra sarinha. O que vocês quiserem, ó. Você vai tirando aqui, ó. Ó. Vai descendo aí, ó. Tá vendo aqui na garrafa? Ó. Ó. Tá vendo as boias? Porque tá descendo a água, ó. Fica aí, ó. Tá vendo, ó. Tá aí, ó. Então, isso aqui é um bebedouro, ó. Eu tava precisando de bebedouro lá no meu criador. Pensei, vou fazer, vou ensinar o povo, né, também, né? Pra tá fazendo o mesmo. Eu pensei em comprar, mas eu tenho que inventar fazer de algum modo. Aí, deu na cabeça, fazer isso aqui ficou bom demais, ó. Aqui, põe pra dentro lá da gaiola. Esse litro fica por fora. Vou num jeito de firma aí, lá, amarrar ele, ó. Amarrar ele aqui em cima na gaiola, ó. Assim, ó. E essa parte fica pra dentro lá, ó, da gaiola. Galinha bebeu, você tira ele, enche de novo. Né? Ou passarinho, que seja, não sei. Ó. Olha lá, agora, ó. Tá vendo? Só que não fica pingando, ó. Aqui tá pingando pra vocês verem, né? A água, ó. Então, é isso aí. Eu gosto, é desse litro aqui retornava. Porque o outro, ele vai maçando, sabe? Ó, que a água vai saindo, o ar vai puxando ele, ele é muito molo. Vai virando aquela, ó, que é pre-cata. Então, eu não gosto, não. Esse aqui é firme, é mais firme. Um cano mais grosso, né, da espessura dele, pra ar dele, é mais grosso. Mais firme, mais duro. Então, é isso aí, gente. É o vídeo de hoje, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Ó. Problema não, pra não enxugar. Tá vendo? É isso aí, ó. Muito prático, gente. Muito prático. É, vamos... Em vez de comprar, melhor fazer, né? Fica mais barato de todo jeito. Você vai comprar um joelho aí, um pedacinho de cano desse aí, é... Você acha que é na rua. Pedacinho de nada. Você vai pôr só 10 centímetros de cano, viu? 10 centímetros de cano. Dois joelhos de 25. Dois joelhos de 25 vai ficar 1,50. Dá 1,3 real. É no máximo uns 3 real. É na faixa de 1,20, 1,40. Até 1,50 cada um. Depende do lugar que você compra, né? Tem que pesquisar também, né, gente? Pra tá comprando, é barato. Mas já é muito barato, né? De 1,50 também é barato. Você pode comprar aqui, os dois ficam em 3 reais. Você vai ter um bebedor por 3 reais. As garrafas você acha, de quanto é lugar. Essa é retornava que você não acha, não. Mas sempre as pessoas já tem, né? Em casa. Os que não tiver, pode usar do outro também. Só que vai murchando, vai virando que é precário. Mas funciona também, né? E tem mais outro tipo de litro. Pode pôr de meio litro. As garrafinhas d'água, né? Meio litro. Pode ser de 250 ml. Então, isso tudo dá certo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Até o final. E tá aí, ó. O nosso bebedouro. Ó. Ó a água saindo, tá vendo? Ó. Tá aí, ó. Ó. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Ativa o sininho e comente aí, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Tchau. Tchau.